Observou que dá pra saber a duração? Se você fizer, pra observar, é igualdade, né? Posteriormente, com mais um dedo, depois com outro dedo, com outro dedo, e assim a mão direita também, no instrumento, fazendo em todos. Dedos que eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade, sempre teve, foi o mediano, mão esquerda, e o mindinho, mão direita. Então são dedos... Tive que treinar muito e continuar treinando, porque senão eles querem, tipo, não, não vou mais trabalhar. Todos os dedos devem ser trabalhados, todos os dedos, em solitários, sozinhos, em dupla, em trio, em quarteto. Então, ainda não falei da parte musical, não falei da parte musical, eu estou falando apenas de uma parte mecânica do seu dedilhado. Isso serve pra qualquer instrumento, com a exceção da bateria, que se usa os membros e não os dedos. Eu acho que sim, não sei, talvez tenha outros, trombone de vara, existem instrumentos que os teus dedos não são tão importantes, o conjunto deles. O que acontece? Acontece, você tem que ter uma sensibilidade, um controle visual, visual e físico dos teus dedos, mesmo que você não esteja olhando. Eu lembro que tinha uma brincadeira de criança, minha filha fazia, eu via as meninas fazendo, em que você torce a mão, cruza os dedos, e daí vira a mão assim, e alguém pede, ah, mexe o dedo do meio da mão direita. Eu sempre mexia com o dedo errado, trocava os dedos, por falta de consciência. Indo pro instrumento, se você começar a pensar, vou mexer esses dois dedos, eles devem trabalhar em conjunto. Se eu vou fazer isso com três dedos, trabalhará em conjunto. Se eu fizer quatro dedos em conjunto, o problema é fazer isso limpo e veloz. Um dos movimentos que eu considero bem complexos, por causa da mão, é, por exemplo, a nota Sol sustenido no saxofone, que é assim, e a nota Dó, que é assim, o dedo mediano apenas. Então, quatro dedos abaixados, três dedos levantam e um fica. Este não sai do lugar. Pode ver, é um movimento ruim, quando a mão está fria, pior ainda. E isso ocorre, se você fizer na mão direita, da mesma maneira. Pode ser com Dó, pode ser com Ré sugerido. Você tem que procurar, então, o pior dos movimentos e treiná-lo mais do que aqueles que estão fáceis de lidar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.